O autor dessa tragédia, na escola municipal Taço da Silveira, estudou aqui, era um ex-aluno. Ele escreveu uma carta de despedida confusa em que cita Jesus e Deus. As repórteres Lília Telles e Beth Luquezzi mostram quem era esse assassino. O corpo do atirador deixando a escola no começo da tarde foi o triste fim de um ex-aluno que nunca apresentou problemas no colégio. O Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, cursou aqui o ensino fundamental, de 1999 a 2002. E segundo a Secretaria de Educação, era bom estudante, nunca repetiu de ano. Também não há registro de mau comportamento na sala de aula. Filho adotivo era o caçula, de cinco irmãos. O pai morreu há cinco anos e a mãe há dois. Em 2008, ele trabalhou no almoxarifado de uma fábrica de salsichas. Pediu demissão em agosto do ano passado. Os funcionários dizem que ele era um jovem de poucas palavras. O rapaz, considerado estranho pelos vizinhos, morou com a família nesta casa, na mesma rua da escola, cenário do massacre. Sempre tímido, o mesmo comportamento, calado, sempre fechado, nunca foi de ter amizade. Uma vez ou outra ele jogava bola aqui, mas era muito difícil. De uns tempos pra cá, nem isso. Ele só não falava com ninguém, era de casa pro trabalho, trabalho pra casa. Só não falava com ninguém, era ele no mundo dele, só. Só curtia mesmo a internet, como falava, né? Ele ficava só indo na internet, mais nada. Há oito meses, o Wellington se mudou para esta outra casa no bairro de Sepetiba, também na zona oeste do Rio. O imóvel foi herança do pai. Segundo os vizinhos, desde que se mudou pra cá, o Wellington nunca foi visto com amigos ou namorada. Ele andava sempre de cabeça baixa, mal cumprimentava as pessoas e chamava atenção por uma barba enorme que raspou há cinco dias. Os vizinhos também contam que ele seguia uma rotina de segunda a segunda. Saia cedo de casa, voltava no fim da tarde, comprava um refrigerante nesta mercearia e depois entrava pelo portão pra ficar a noite toda no computador. O comerciante, que conhece a família há muito tempo, diz que apesar do temperamento fechado, o Wellington nunca demonstrou agressividade. Nunca vi comportamento nenhum irregular, entendeu? Nunca vi. A última vez que ele foi visto na rua foi há dois dias. Hoje a casa foi toda periciada com a ajuda de dois irmãos de Wellington. A polícia procurava algo que pudesse explicar a fúria do assassino, mas descobriu que ele tentou apagar as pistas. A perícia encontrou a casa totalmente destruída. Móveis e eletrodomésticos foram quebrados e o computador, principal peça de investigação, foi encontrado completamente queimado. Nos arquivos da polícia não há nenhuma queixa contra o Wellington. Os investigadores querem saber como um rapaz sem antecedentes criminais sabia manusear as armas. Ele usou dois revólveres como esses, um de calibre .38 e outro de calibre .32. Estava com muita munição num cinturão e usava um equipamento chamado Speed Lower, um dispositivo que ajudava a recarregar as armas rapidamente, de uma só vez. A polícia está tentando descobrir também como o Wellington conseguiu as armas. O revólver de calibre .38 está com a numeração raspada, o que dificulta o rastreamento. Os investigadores localizaram a origem da outra arma, de calibre .32. O dono já morreu. O filho prestou o depoimento e disse que o revólver tinha sido roubado há quase 18 anos. Professores e testemunhas do massacre também foram ouvidos hoje na delegacia de homicídios. O atirador deixou uma carta, citou Jesus, Deus e traçou planos para o próprio funeral. Disse que os impuros não poderiam tocá-lo sem usar luvas. Afirmou que era virgem, pediu que o banhassem e o envolvessem num lençol branco que ele teria deixado no prédio, numa bolsa. E que só depois fosse colocado no caixão e enterrado ao lado da sepultura da mãe. Disse que gostaria que um fiel seguidor de Deus orasse pedindo o perdão de Deus pelo que ele fez. E pediu que Jesus o despertasse do sono da morte para a vida. Em nenhum momento o criminoso explica os motivos dos disparos. Esse rapaz infelizmente não é diferente de tantos outros assassinos em massa que percorreram já o mundo. Eles têm um histórico parecido, uma ação parecida e em geral suicidam no final. São indivíduos de baixa autoestima, indivíduos que voltam para agredir o que supostamente eles entenderam que é um grupo que os rejeitou ou os ameaçou. Então eles fazem como uma revanche, uma vingança nesse local. Planejam um ato espetaculoso, com muito armamento. E causam essas tragédias e infelizmente ganham notoriedade através disso. O comentarista de segurança da TV Globo, Rodrigo Pimentel, está aqui com a gente. Boa noite, Rodrigo. Dá para a gente ver, depois de tudo o que a gente ouviu, que ele tinha uma preparação para esse momento, né? Porque não é qualquer um que age com essa violência, com essa precisão. Fátima, chama atenção a habilidade dele em manusear o revólver, em recarregar a arma. Uma pessoa comum, sem conhecimento, gastaria 5 ou 6 segundos para recarregar um revólver. São 6 munições no estúdio, tirar uma a uma. Ele utilizava uma ferramenta específica para recarregar. Ele fazia isso em menos de um segundo, pelo que a gente viu no vídeo. Ele tinha um treinamento, Fátima. A polícia agora deve descobrir onde que ele adquiriu esse treinamento, essa habilidade. Agora, essa precisão, colocar as crianças, é uma certa frieza também, né? Fátima, eu conversei agora com os policiais que chegaram aqui logo depois do batalhão de polícia rodoviária, policiais do 14º batalhão, que estavam aqui desde de manhã. O primeiro relato das vítimas é que sim, ele foi seletivo. Ele escolheu vítima a vítima. Ou seja, as meninas, ele escolheu preferencialmente mulheres. Preferencialmente meninas, sim. E encurralou essas pessoas num canto de uma parede e foi específico em atirar nas regiões mais letais do corpo, no tórax e na cabeça. Difícil evitar um crime como esse? Fátima, a única solução, é a única mesmo, é retirar armas da rua. Não existe outra forma de prevenção. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado.